Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o nagu Fala galera, beleza? Beleza? Quem fala com vocês é o Guinho Galera, estamos aqui no jogo para Android de Battle Royale Mais conhecido aí como PUBG, né? Para Bear Ground Galera, que jogo foda! Eu joguei ele uma vez, né? Ontem, foi ontem, eu baixei ele ontem e joguei uma vez, né? E fiquei em 20, eu acho, matei 2, 2 play Mas hoje a gente vai dar... Bom, hoje a gente vai dar profit, galera Cara, que bacana esse jogo, mano Tem como você comprar as suas skins aqui, mano Deixa eu dar back aqui, ó, vamos começar a partida Tu clica aqui Match, tô em bronze ainda, né? Solo, né? Dá um raid aqui GG Vamos tá esperando GG, já lotou de play, galera Já lotou de play E a gente vai... Aqui mostra como é que funciona, ó Cara, que jogo foda, mano O melhorzinho para celular de Battle Royale, galera Barrel Royale, né? Barrel Royale Vamos tentar dar uma win, né? Galera, ó Aqui pula Aqui pula Aqui agacha Aqui deita Aqui bate, né? Acho que tem dois modos de bater, né? Tem aqui e aqui Aqui é pra quem é canhoto, né? Pra quem é canhoto, mirou, bateu aqui, ó 17 segundos pra começar, galera Cara, jogo foda Vamos lá, tem 120 play Vamos tentar ficar pelo menos entre os 50, né? Entre os 50 Galera Galera, se você gostar desse tipo de vídeo, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo mais Tá? Vou estar trazendo bem mais vídeos De Battle Royale Não só desse Battle Royale Mas eu vou estar vendo outros Battle Royale pra trazer Tá? Tem um micrinho ali, ó Que dá pra desativar Ah, vou pular aqui mesmo Foi mal, galera O WhatsApp apareceu aí Vamos cair numa 229 Km Por hora Vou cair ali naqueles containers Vou cair aqui nessas casas aqui, galera GG Galera Quando eu tô jogando eu concentro, galera Daí eu não falo muito, tá? Galera Ah, o Guinho é caladão Como é que eu sou caladão? É que eu concentro porque eu quero ganhar Eita, que porra é essa? É um frango, mano Caralho, mano Peguei um frango, mano Opa Opa Mochila, medkit, ó Vamos carregar a arma aqui Pô, já tá rolando bala, galera A gente precisa pegar um colete Um, quatro Deixa eu ver aqui Preciso achar um Mochila level 2, ó GG Ah, aqui não quero mais Eita, porra Eu cliquei aqui pra tirar Deixa eu recarregar Bom, galera Eu tô full bala, né? As balas que eu tô aqui Já dá, já Então vamos pra treta Tem tiro pra cá, ó Vamos deitar aqui Rapidão, galera Só pra mim arrumar aqui, ó Já tá com a mira GG Vambora, galera Vou vir tiro pra cá Vamos concentrar, né? Vamos concentrar Que a gente vai ganhar Nossa, deu uma lagada Dois minutos pra save zone É, fechar, né? Acho que ele é um colete É um mochila Level 1 Vamos dar uma farmada aqui, galera Porque Sem 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 capacete não dá, né? Sem colete até vai Peguei aqui Bandagem, né? Que isso Mochila level 3 GG, galera Ainda tem que pegar a manha Porque ainda não sei jogar muito bem, não Deixa eu ver o que tem aqui AR15 90 balas Tá bom GG Deixa eu pegar essa doze aqui Galera, eu tô achando que a gente não vai achar Capacete não, então Vamos pra cima dos caras, né? Deixa eu ver onde eu sei Fechou? Caralho, a gente tá muito longe da safe, mano A gente tem que ir pra safe Olha o cara ali, ó Ele é um cara, né? Pronto, galera Pronto, galera Uma kill já Tamo com uma kill, galera Tô querendo ir lá lutear ele, véi Olha o drop caindo lá Tá vendo lá? Lá onde minha mira tá, ó Vou lá lutear aquele cara, mano Vai dar bom Se não der bom Se não der bom, fodeu Olha o cara aqui, olha o cara aqui, véi Matei, filha da puta Aqui não, rapaz Ai, ai, ai Tô tomando posse Ah, costinha lixo, mano Costinha lixo Fica 1,52 com 2 kill Bom, galera Esse vídeo tá ficando um pouco longe Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito no canal Peça aí que se inscreva Ativa o sino, tá? Eu vou ficando por aqui Falou e fui Falou e fui Falou e fui Falou e fui Falou e fui